Ai, eu não sei. Ah, o blogueirá. Ele tá solteiro? Não sei. Ele te pegaria. Será? Eu fiquei sabendo. Corre pela boca mioda. Hoje que eu vim com esse negócio, eu não tô falando de pegação. Ontem que eu vi mais masculina, ninguém queria falar de pegação comigo. Hoje que eu vi silicone... É por conta dos seus seios, né? Ontem você não veio masculina, ontem você veio super bonita, mas é que você veio numa vibe mais de... Hoje você tá mais... Sim, total. Eu sei, gente, é o meu jeito. Eu tenho que vir com silicone, mostrar a perna. As pessoas querem ver isso de mim. Mostra aí a perna. As pessoas querem ver isso? É que eu coloquei uma na minha calça. Nossa, você tá muito com saia de escocesa. Ela tá gringa, ela já era. Ela botou uma bota. Botei bota. Tá linda. Com essa abertura aqui na saia. Mas o que você já viu, então, por aqui mais? Isso. Ah, tu não viu mais nada, não? Isso foi suficiente. Eu vi o Alok agora. Ah, tu encontrou com ele também? Não, eu só vi de longe, só. Eu só vi do rooftop daqui. Ela viu pelo telão. Eu vi do rooftop daqui. Mas o cara é piromaníaco, né? Total. Tem uns fogos pro alto também. Joga bem. Joga fogo, joga fogos. É. O show dele sempre foi assim. Babado. Eu gostei. O show dele sempre foi assim? Sim. Ah, eu sei. Eu sabia que tinha sido assim. Eu já vi vários. Eu já fui em vários. Eu já fui em vários. Não, então você não deu uma passeada pela cidade do rock? Não, a gente andou um pouquinho. Mas eu queria naquele palco com o Favela, porque ia ter show do Bim. Já teve. Pois é. E aí eu tava aqui meio esperando pra trabalhar. Teve. Mas muito feliz. Então vou te contar fofoca. Conta. A parada é a seguinte. Eu não sei porque eu não vi, mas tava programado do Bim pedir a namorada dele em casamento. Tocando Saturno. Babado. Tomara que tenha acontecido, que se não... Tu gosta do Bim? Gosto. Bonitinho. Bonitinho ele. Uma graça. Aí rolou. Os cariocas são demais. Não tem jeito. Mas qual show assim você tá mais querendo ver? Era o do L7 mesmo. Ah, do L7. Mas o post Malone também vai ser top. Você vai ficar? Vou ficar. Vou ficar. Eu tenho pulseirinha VIP. Olha, amores. Gente, falando em festival, vamos ver o que o Dan tá fazendo por aí, hein? Cadê Dão? Hello, galera! Cês tão aí? Tamo aqui. Manda ver. Fala comigo. Eu tô aqui de frente pro estande do Multishow. Tô vendo vocês aí de conversa fiada, é? E aí? Tá vendo? É sério essa coisa? Ali, ó. E eu tô aqui com essa galera que acabou de sair do show do Alok. Eles vão se apresentar aqui pra vocês. Fala como é que foi o show do Alok hoje. Me chamo Letícia. O show foi incrível. O repertório, as luzes, os fogos. Maravilhoso. Tu é fã do Alok mesmo? Eu sou mesmo. Meu pé tá aqui fervendo. Pulei muito. Ah, e tua música preferida? Sou e ele foi e gokepa. Essa não vale. Aqui, deixa eu falar com ele aqui. Que ele é de Valkyrie e veio aqui pro Rock in Rio também. Coragem, né, galera? Vim de Valkyrie pra cá, porra. Fala aqui, como é que foi o show do Alok hoje? Pô, show sensacional, iluminação top. A galera, o astal incrível. Mas você não tem cara de que consome Alok não. Eu gosto de Alok. Tem certeza. Tem certeza. Tu tem certeza? Tenho. Tá bom, vai lá. Tem uma menina aqui, ó. Tem uma menina aqui que ela tá me olhando. Deixa eu ligar a câmera, tá vendo? Ela tá doida pra ver que ela tá se coçando. Vem aqui, vem aqui. Rapidinho. Me fala, como é que é teu nome? Jéssica. Que que tu veio fazer aqui hoje? Eu me assisti o Post Malone. Post Malone, vai ficar até tarde, né? Qual foi a inspiração com esse teu look hoje aí? Na ex-blogueira no TikTok. A gente acaba aqui hoje, tá galera? Mentira, tá lindo. Agora eu queria falar com a galera de Caxias. Não tem ninguém de Caxias aqui perto, não? Eu sou de Caxias. Não tem? Você é de Caxias? Sou de Caxias. De onde? Santa Cruz da Sede. Aí já não é mais Caxias. Já tá beijando xerém. Aí tu não me ajuda. Aí tu não me ajuda. E vem cá, quantas horas pra chegar aqui? Ah, umas duas horas. Essa disposição pra trabalhar, como é que... Pra trabalhar não acontece, né? A gente acorda ali no aço. Entendi. É que eu tô vendo um amigo aqui. Acho que eu quero chamar ele. Vem cá, fala comigo. Tu mesmo. Não, ele ali, ó. Ei, vem cá, fala comigo. Ih, ele não quer. Eu acho que ele tá escondido. Quer mandar beijo pra quem? Pra blogueirinha? A gente não se fala. Ah, deixa eu falar. Tá, fala. Oh, Guiz, eu te amo. Dá um tchauzinho aqui pra ela. Ela mandou um beijo pra você também. Eu não vi. Dá dinheiro pra ela ali, ó. Tá bom, galera. Eu vou jogar pra Tamiris, que ela tá em outro lugar agora. Com uma galera incrível também. Vai daí, Tamiris. Oi!